Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bate, vai se tocar E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bate, vai se tocar